A recente controvérsia envolvendo Helena Isabel e Francisco Monteiro tem agitado as redes sociais e programas de televisão. Tudo começou quando Helena Isabel fez um comentário aparentemente dirigido a indivíduos que escrevem livros sem ter concluído o décimo ano de escolaridade. Esta farpa parece ter sido claramente destinada a Francisco Monteiro, que se prepara para lançar um livro no próximo mês. A polémica foi tema de debate no programa Manhã-CM da CMTV na passada sexta-feira. Gisela Serrano, uma das comentadoras do programa, expressou alguma dúvida sobre se o comentário de Helena Isabel era realmente dirigido a Francisco Monteiro, cunhado de Cristina Ferreira. No entanto, Leuqueiro rapidamente se pôs dúvidas da colega. Era dirigido porque, primeiro, ele não tem o décimo ano. Pela forma como ele fala, não me parece, afirmou Leuqueiro, deixando clara a sua opinião sobre a formação académica de Francisco Monteiro. O debate no programa tornou-se ainda mais acalorado, quando Rui Oliveira, apresentador juntamente com Ágata Rodrigues, elogiou as habilidades comunicativas de Francisco Monteiro. Leuqueiro, no entanto, não se conteve e continuou a criticar. Tem? Não tem não. Aquilo que se não fosse a Cristina, a pô-lo ali, ele não tinha tacho. Insinuando que o sucesso de Francisco Monteiro se deve mais ao apoio da sua cunhada famosa do que a qualquer mérito pessoal. Filipe Castro também contribuiu com o seu ponto de vista sobre a situação, trazendo uma nova perspetiva à discussão. Eu tenho para mim que o Francisco tem o décimo segundo ano e não sei se está licenciado, comentou ela, sugerindo que a formação de Francisco pode ser mais sólida do que o Leuqueiro indicava. A situação ilustra bem como o mundo das celebridades está sempre sob escrutínio público, onde cada comentário e a ação pode desencadear uma tempestade a opiniões e debates. E quanto a mim, esta discussão não faz sentido nenhum. Esse tal cunhada Cristina escreveu um livro que terá o mesmo destino dos outros, ser vendido nos pão-mercados entre cenouras e brinquedos, ou entre esferográficas e carcaças. Queriam um doutorado para escrever livros desses? Ora, deixem-se de coisas. O homem sabe ler, não sabe? E se não soubesse? Também não seria por isso que não havia de escrever um livro, com certeza. Tendo em conta a qualidade e a... Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.